Salve, salve galerinha no canal de carona conjuntos, né? Tudo bem com vocês? Vamos fazer um passeio para Cajuru hoje? Muito tempo que a gente não passa por aqui, né? No centro da cidade, indo para a carne do Cajuru. E hoje está chegando o dia da gente fazer isso. Hoje, quarta-feira, nem sei, o dia 16 de março de 2022. Então, vamos ver como está essa quarta-feira gostosa aqui de Divinópolis até Carmo do Cajuru. Tem alguém de Cajuru aí assistindo esse vídeo? Se tiver, deixa aí nos comentários. E se não tiver, vai ter alguém de Divinópolis assistindo esse vídeo. Então, um forte abraço para vocês. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal. Agora, aproximadamente 6 horas da manhã, nós estamos aqui nessa levada gostosa aqui para Carmo do Cajuru. Conhecendo um pouquinho de Minas, né? Aqui no canal de Carona com José, você vê coisas que só vê aqui no nosso canal. Olha aí o apressadinho passando o sinal vermelho. Mas, como você sabe, as amebas do trânsito tem em todo lugar, né? É todo momento que a gente vê isso. Mas aí, deixem aí nos seus comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quem é você, a sua cidade e como você chegou aqui para o nosso canal de Carona com José. Deixem aí nos comentários que, provavelmente, no final de semana eu vou responder todas as perguntas penduradas. E, quem sabe, num outro vídeo eu mando um salve para você. Meus amiguinhos, vamos fazer o seguinte? Todos vocês que assistiram esse vídeo, deixem um joinha para mim, por favor. Deixem um joinha, deixem um salve. Deixem um comentário, compartilhem com seus amigos. Vamos combinar assim? Então, está fechado assim com o José. Saindo da 1º de Junho e já pegando aqui a Getúlio, a Pernambuco. E a Getúlio Vargas a gente vai pegar aqui agora. Virando aqui a Getúlio Vargas para a gente pegar a Goiás, subindo o Morrão do Porto Velho. E vai aquele salve especial aí para os divinopolitanos ausentes, que não estão mais em Divinópolis. Sente saudade da cidade, como a minha amiga Graça. Muito obrigado e Graça pela presença. E o meu amigo Márcio Pinho de Carvalho, da cidade de Varginha. Que gosta de assistir os vídeos dentro da cidade. E ele sempre fala para mim assim, José, eu gosto de seus vídeos de estrada, mas os vídeos da cidade são top demais. Ali eu mato a saudade de quando eu morei em Divinópolis. Então, este vídeo, Márcio, sinta-se homenageado aqui neste vídeo. Isso aí, o sinalzinho parou a gente aqui e vamos ficar parados. Então, um forte abraço, Márcio, pela presença de sempre aqui no nosso canal. Dando essa moral gostosa aqui para a gente. E para todos os outros anônimos também do canal, né? Que apreciam o meu trabalho. Então, hoje nós vamos ter belíssimas imagens aqui, daqui até a cidade de Cárbaro, Cajuru. É um vídeo curtinho, um vídeo pequenininho, mas feito com muito carinho para todos nós. Ok? Então, eu vou levar esse vídeo até ali na frente e vou parar e vou começar a filmar novamente quando a gente chegar em Cajuru. Enquanto isso, vamos apreciar essa música gostosa aqui. Vamos dizer, né? Som e imagem é um dos pontos fortes do nosso canal. E aí, vocês vão curtir essa música aqui até mais um pouquinho. E aí, conta para mim, está gostando das imagens? Está gostando do vídeo? Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês uma manhã de quarta-feira tão maravilhosa como essa está sendo. Com essas imagens aí perfeitas do nascer do dia, né? Então, assim, são coisas que eu gosto muito. E tudo que eu gosto, vocês já sabem, né? Eu quero compartilhar com vocês. E eu sempre que estiver passando por aqui, eu vou pensar na possibilidade de compartilhar o meu dia com vocês. Um pouco do meu dia, mostrando para vocês a natureza encantadora, bela, maravilhosa que é isso aqui. Então, eu gosto muito disso e fico muito feliz por poder compartilhar isso com vocês. Olha essa montanha aí. Eu gosto de falar que isso aqui é o Monte Fuji de Divinópolis e Cajuru. Claro que é uma alusão ao Monte Fuji no Japão, né? Mas é, na verdade, eu acho isso aqui muito bonito mesmo. Então, bora curtir mais o vídeo e essa música gostosa. Tchau. 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 Com seus amigos esse vídeo Vamos fazer esse Vamos esparramar esse negócio Para todo mundo Vamos fazer esse canal crescer Nós já estamos caminhando para 4 mil inscritos Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Essa marca de 4 mil amiguinhos O mais rápido possível Mas com qualidade Né galerinha Então muito obrigado A você que esteve presente até aqui Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho Um forte abraço E até os próximos vídeos Tchau, tchau